Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim gente E hoje estou aqui com mais um vídeo gente, nesse vídeo eu vou estar fazendo, gravando um vídeo a pedidos aí De uma queridinha que pediu há algum tempo já, para me mostrar como eu faço marisco ensalpado gente Então, marisco ou maçunim, né? Tem gente que conhece como marisco ou como maçunim Mas é aquelas coisinhas que eu já fiz uma fritada aí, tipo um omelete, né? Tem um vídeo aí no canal, então pessoal, aí eu vou agora, vou raspar aqui o meu coco Para colocar no nosso marisco, que é ensalpado de coco Então gente, me aguarde que eu volto já com os ingredientes Beijo e até já Meus amores, já estou aqui com os ingredientes já do nosso maçunim Primeiro gente, aqui eu tenho o maçunim que já está limpinho, ó pessoal Eu coloquei ele aqui nesse escorredor de arroz Porque ele tem muita areia, devido ele ficar enterrado na areia da praia Aí fica com areia, eu já comi em vários cantos e assim ele fica com aquela areinha A gente come e fica estralando aquela areinha nos dentes e dá uma agonia terrível E não presta, né gente? Então, aí aqui eu coloquei ele de molho nesse escorredor Porque aí fiquei trocando a água Troquei umas quatro vezes a água Para a areia sair, né? E depois lá vem água corrente Aí ele sai Não sai 100%, tá pessoal? Porque A areia sempre fica, né? Algum pouquinho Mas não é aquela coisa que diga que não dá para comer Então pessoal, aí aqui eu tenho o maçunim, né? Eu tenho aproximadamente um quilo de maçunim aqui Ou marisco, né? Como vocês conhecerem Tenho aqui, ó, tomate Um tomate grande eu cortei Uma cebola grande Aqui eu tenho uma metade de um pimentão Também grande, né? Tenho uma colher de sopa cheia, bem cheia de colorau E uma colher de sopa rasinha de tempero E tenho aqui o coentro, gente O coentro é a quantidade que você preferir aí, né? Aqui eu tenho duas batatinhas médias Um litro de leite de coco Aqui, gente, o meu leite é natural Eu tirei da fruta mesmo, né? Como eu mostrei para vocês que eu ia raspar o coco E aqui, gente, eu tenho uma colher de margarina Que também não está cheia, né? Está rasa, né? Uma colher que eu não vou refogar com óleo Nossa, as verduras Vou refogar com a margarina Porque dá um gostinho melhor E o sal, né, gente? Sal a gosto Eu já liguei o fogo aqui, pessoal Agora eu vou Colocar a margarina, né? Vou colocar a margarina Gente, não tem segredo É simples e fácil mesmo Eu vou colocar a margarina, gente Porque eu quero e eu gosto com margarina Mas aí você pode refogar com óleo Ou com azeite, tá bom, meus amores? Sim, gente, eu esqueci de falar para vocês também do limão Vou usar um limão Vou pegar aqui o limão Pessoal, eu vou adicionar a cebola Pode adicionar tudo, gente A cebola O pimentão E o tomate Pode adicionar tudo Aí aqui eu vou dar uma mexida Ó Não tem segredo, gente E você pode ir colocando tudo Porque Não Não Como é que se diz? Aqui vai cozinhar a batacinha Tudo e cozinha tudo junto Não precisa estar refogando muito Muito segredo Aí aqui, gente Eu tenho ó O limão Eu tenho dois limão Só que o meu limão Ele é Não é tão grande E não tem muito caldo, gente Aí eu vou colocar dois Porque Eu gosto demais, gente Fica um gostinho azedinho Nem tudo No peixe Assim, no marisco Fica uma delícia Ó, gente Já adicionei o limão Agora eu vou adicionar A nossa batatinha A nossa batatinha É um tempero simples Tá vendo, gente? E rápido, né? Não tem segredo Ó, o colorau O tempero também, né? Pessoal Vocês viram que eu adicionei aí O tempero Aí o colorau, gente É pra dar aquela corzinha, né? Aquela corzinha Bem bonitinha Assim, gente Eu vou colocar também Uma colher de Sopa de extrato De tomate Uma colher de sopa de extrato Mas aqui é opcional Tá, pessoal? Vocês Se vocês não quiserem colocar Vocês Tempera com o tempero de vocês, né? Apesar que eu sei que Em muitos lugares Nem existe Esse fruto do mar aqui, né? Porque aqui é fruto do mar É Maçunim Ou marisco, né? Como vocês queiram Chamar Ou como chama aí Na região de vocês Onde tem Ó, gente Aqui é uma casquinha dele Eu tirei Porque sempre frita Porque ele vem Naquelas conchinhas Eu vou adicionar agora O sal Gente, como eu falei O sal é a gosto Eu vou colocar aqui Essa quantidade Mas porque a batatinha Ela suga, né? O sal E também, gente Depois Se ficar em soço Salgado Eu sei que não vai ficar Mas se ficar em soço Se faltar sal Depois eu ponho mais Tá bom? Aí agora, pessoal Eu vou colocar o leite de coco Ó, o leite de coco Tá bem grossinho, gente Ó Eu extraí do coco, né? Da fruta mesmo Ó Eu faço assim, gente Com muito caldo Porque Aqui em casa Eles gostam muito E apesar também Que vai cozinhar E vai É Ele vai cozinhar E vai soltar mais água E depois vai secar um pouco, né? Aí pronto, pessoal Aí aqui Enquanto tá no fogo Uma vezinha ou outra Aí eu vou mexendo Pra o leite do coco Não talhar Tá bom, meus amores? Agora eu vou experimentar Tá ótimo Pronto Depois que ferver Se precisar de sal Eu coloco Mas eu aposto Que não vai Agora, gente Eu vou colocar o coentro Eu poderia colocar Depois de cozinhar O meu Marisco todo Mas eu não vou Vou colocar logo Eu vou colocar logo E vou tampar, gente E vou deixar ele Cozinhar aqui, né? Quando ele estiver Fervendo Aí eu volto Pronto, gente Aqui, ó Nosso marisquinho Já tá pronto Nosso matuninho Já está pronto, ó Tá vendo, pessoal? Ele não fica com tanta água Com tanto caldo Ó Tá fumaçando Mas tá Ai, gente Desculpa Foi ali a porta que bateu Ó Mas voltando Nosso assunto aqui, ó Tá uma delícia, gente Uma delícia, ó Aí agora, gente Eu vou apagar o fogo E vou deixar Aqui um pouquinho Depois eu volto Com vocês Que eu vou provar Tá, meus amores? Ó Mas você tá vendo, né? Como é que fica, ó Gente, tá Incensando a casa Um cheiro Tá um cheiro imenso Apaguei o fogo já Agora, pessoal Chegou a pior hora, né? A hora que ninguém gosta, né? Pra não falar o contrário Então, agora chegou a hora De provar, né, gente? Queria muito Que você estivesse aqui, ó Pra provar comigo Ficou assim, gente Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo um caldinho Bem grossinho, pessoal? Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Bem grossinho Não ficou aquele caldo ralo Ficou um caldo bem grossinho Ah, pessoal E uma dica também Que eu quero dar Se você tiver dendê em casa Usar dendê Em vez de colorar Vocês colocar o dendê Um pouquinho de açafrão Fica uma delícia Só que eu não tenho Dendê aqui agora E nem tenho açafrão Mas aí a gente usa O que tem em casa, né, gente? Mas aí é uma dica maravilhosa Que também fica super gostoso Vou provar Gente, tá uma delícia Fica um gostinho maravilhoso, ó Ele é muito pequenininho, gente É por isso que eu coloco a batatinha Porque Com a batatinha Ele dá mais um Um volumezinho, né, ó Porque fica É muito pequenininho Mas é muito gostoso, gente Muito, muito, muito mesmo Aqui A gente Eu pego na praia, né Eu não vou Eu não compro Eu vou pegar na praia, gente Um quilo Desse maresco aqui Curja 25 reais Aí vende num quilo Ou num prato Tanto faz Ou um quilo Ou um prato É 25 reais Então eu vou na praia E pego Só, gente Que dá um trabalhão danado Qualquer dia desses Eu vou Eu vou na praia Pegar E vou mostrar pra vocês Porque assim A gente tem que cavar ele Na areia De um por um, gente É E não é assim Chegou e encontrou logo, não A gente vai cavando Cavando e baixando Aí Às vezes eu pego um balde De 20 quilos Vamos supor Ele com casca Não dá um quilo, gente É Sabe Quando ele tá rendendo Aí ele ainda dá um quilo Dá um quilo e meio Mas quando não tá rendendo, gente Não dá nada Aí pronto Aí dá trabalho Mas compensa Porque é uma delícia E quando chega em casa A gente já tem que cozinhar Tirar da casca Aí depois temperar e tal Aí mais compensa Porque é uma delícia Uma delícia, gente Eu vou parar de comer aqui Hum Eu vou parar de comer Encerrar o vídeo, né, gente Já tá ficando longo Então, gente Queria pedir a vocês, né Que deixasse bastante like Aí pra mim E vocês assim Porque, gente Eu esqueci Eu não anotei Eu Porque tinha muitos comentários Aí eu Não anotei O comentário dela, né Que ela pediu Pra fazer o marisco Mas eu lembro Que ela pediu Só não lembro o nome, gente E agora eu tô anotando Todos que pedem alguma coisa Eu anoto logo Inclusive eu tenho até ali Uma sugestão de vídeo Que deixaram pra mim E eu vou tá fazendo também, né E assim como muitos deixou Vocês também podem deixar a sua Eu vou amar fazer Né, gente E Um beijo, né No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus Beijos E até a próxima Tchau